Vamos fazer um breve intervalo, mas antes, mais uma música de Ricardo Pacheco. Nós vamos prosseguir, companheiros, medo não há, no rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiros, o campo e o mar, o pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana, pátria morena, quero tener, guitarra e canto, librento, amanhecer. No pampa, meu pala voa, esteira de vento e lua, vento e lua. Nós vamos semear, companheiros, no coração, manhas de frutos e sonhos, Pra um dia acabar com essa escuridão, nós vamos repartir, companheiros, sem ilusão. Um novo tempo em que a paz e a fartura brotem nas mãos. Americana, pátria morena, quero tener, guitarra e canto, librento, amanhecer. No pampa, meu pala voa, esteira de vento e lua, vento e lua. No pampa, meu pala voa, vento e lua. No pampa, meu pala voa, vento e lua. Eu tenho tantos irmãos que não posso contar, no pampa, no pampa e no mar. Eu tenho tantos irmãos que não posso contar. E assim seguimos andando curtido de soledade. Nos perdemos por o mundo e nos volvemos a encontrar. E assim nos reconhecemos por o lejano mirar, por as copas que mordemos, semilla de imensidade. Eu tenho tantos irmãos que não posso contar. E nos, nossos mortos, para que nada fique atrás. Eu tenho tantos irmãos que não posso contar. E nos, nossos mortos, para que nada fique atrás. Eu tenho tantos irmãos que não posso contar. E uma novia muito bonita que se chama. Uma. 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 Aprendemos a quererte desde a histórica altura. Onde o sol de tua bravura Le pôs um cerco à morte Aqui se queda a clara A imprensível transparência De tua querida presença Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa e forte Sobre a história dispara Quando toda Santa Clara Se despierta para verte Aqui se queda a clara A imprensível transparência De tua querida presença Comandante Che Guevara 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 Decime, contame, todo lo que a vos te está pasando Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlos todos afuera, como la primavera Nada querés que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas Soy pan, soy paz, soy más, soy lo que está por acá No quiero más de lo que puedas dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual a vida, la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame, todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlos todos afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, 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 nuevas Ricardo Pacheco Tu já esteve no palco ao lado de grandes músicos Alegre Correa, Lúcia Anel, Yamandu Costa Como é que foram esses convites? Donde é que surgiu essa parceria no palco? Na realidade, o lance com o Yamandu Quando era Yamandu ainda, né? Era da nossa época, da velha pulperia Onde a gente tocava ali E começamos, eu já trabalhava com música popular brasileira E convidei ele para tocar, né? Para tocar junto, para tocar música popular brasileira E até era uma coisa engraçada Que a primeira vez que eu toquei Corsalho do João Bosco com ele, né? Para ele tocar junto Ele disse Che, mas essa aí eu vou ficar de fora Porque eu não sei tocar esse trance Digo, cara Põe teus dedinhos abençoados aí, né? E realmente foi uma coisa Viajamos o Rio Grande Fizemos um monte de trabalho juntos E o Lúcio, né? O Lúcio, outro abençoado Um outro ser iluminadíssimo Que estava aí pelo bem da música, né? Sempre querendo fazer o melhor pela música O Alegre Correa, meu conterrâneo O Yamandu também, passou fundense, né? Então essas ligações aí Contribuem bastante Agora tu está com esse novo trabalho, né? Com esses dois grandes músicos aqui do Rio Grande do Sul Como é que está sendo esse trabalho? É O trabalho na realidade já vem sendo Já vem montado, né? Com comigo e com o Marcelo já há muitos anos E a gente já tinha o Tejo Cabral, né? Que fazia junto com a gente Aí a flauta E o Gil agora, né? Com todas essas possibilidades De todos os instrumentos, né? Que ele oferece Para a gente que trabalha com Uma música popular brasileira também, né? O clarinete A gente toca samba A gente toca bossa nova E o Gil tem um trabalho lá em Passo Fundo Um trabalho social, Gil Como é que... Conta para a gente como é que é Eu, assim como o Marcelo A gente trabalha nesse projeto Bombeiro Mirim Um projeto social Onde A gente tem uma Várias oficinas de música E temos uma Big Band lá Queria agradecer A presença de vocês aqui no Galpão Nativo Para nós é uma honra estar aqui Dentro da TVE, né? A gente que acompanha A nossa cultura A educação, né? A forma que a TVE enxerga isso Que a TVE, a TV Cultura, né? Trabalham com isso Eu tenho uma filha pequenininha Minha querida Alguita Meu amorzinho Que assiste Desde o Jornal Legal Toda essa programação Que faz muito bem para a gente Então é uma honra estar aqui Legal Obrigado